O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, disse que não vai se demitir. O dirigente é acusado de assédio e alvo de processos disciplinares, após beijar à força a jogadora Geni Hermoso. Um momento de alegria se tornou uma violação. Na cerimônia de premiação pelo Mundial Feminino, na Austrália, no último domingo, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales, beijou sem consentimento a campeã Geni Hermoso. A atitude logo se tornou alvo de críticas, inicialmente amenizadas por Rubiales. Mas, via rede social, a jogadora deixou claro não ter gostado do gesto. Depois, o beijo forçado foi condenado pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, e por ministros do governo, que pediram a saída do dirigente por assédio. Com a repercussão, Rubiales mudou o tom. Se desculpou num vídeo e disse ter agido sem má-fé. Geni Hermoso se pronunciou em nota por meio do sindicato. Pediu que a Real Federação Espanhola de Futebol garanta os direitos das jogadoras e que adote medidas exemplares. Também pediu a prevenção e intervenção face ao assédio ou abuso sexual, machismo e sexismo. Ontem, a FIFA abriu um processo disciplinar contra o dirigente por comportamento ofensivo. Rubiales ainda é alvo de investigações no Conselho Superior de Esportes da Espanha, denunciado por agressão sexual. E após o episódio com a campeã mundial, o dirigente também foi denunciado por assédio por uma colega de trabalho. Apesar da pressão para deixar o cargo, Rubiales afirmou que não vai se demitir. Insiste que o beijo em Geni Hermoso foi espontâneo e consentido. A Federação Espanhola convocou com caráter de urgência uma Assembleia Geral para esta sexta-feira e deve decidir se Rubiales segue no comando da entidade. O mandato dele termina em 2024.